Mas ó, ó, atenção, eu vou te dar uma dica que também muitas vezes você não parou para pensar. Mas se você estiver em uma parte intensa, como a subida, mais uma dica importante sobre subida. Se você estiver para pegar uma subida e você tem um ponto de hidratação antes da subida, minha sugestão particular de quem já tem experiência e de quem já passou por isso, evite tomar água antes de pegar a subida. Mas por quê? Como assim? Você vai fazer mais esforço na subida. Mesmo que seja num ritmo mais confortável, você vai fazer mais esforço na subida. E essa água aqui ingerida antes, logo antes da subida, ela pode causar um desconforto. Então faz o seguinte, ó, passa a subida, se você estiver com um copinho de água, uma garrafinha de água, toma sua água depois que você passar a subida e a sua respiração estiver mais confortável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho